Música Salve, salve galerinha do Youtube Aqui o hermano, trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera, o método de você estar criando trajes moded galera Exatamente isso, já desculpa pela demora aí galera Tava trazendo vários tipos de glitch aí, né? Tinha que trazer né pessoal, não pode deixar pra trás Mas enfim, agora vamos aí, vamos tá trazendo uns trajes top aí Né? Do método da máscara moded, ou máscara do Kramp ou a máscara meia vermelha Tá bom pessoal? No vídeo de hoje eu vou tá trazendo esse traje aqui ó Tron com juggernaut, meia na canela amarela, sapatinho do Tron Tá luva de motocross e o boné de latinha Pra quem fez os vídeos aí do canal né? Eu mostrei já um tempão atrás liberando esse boné Então né? É... Vai poder deixar desse estilo aqui Tá bom galera? Então é o seguinte Pra fazer esse método aqui A gente vai tá precisando ter a máscara de transferência no personagem feminino Tá bom pessoal? Tanto faz a máscara do Krampus como a meia vermelha Beleza pessoal? Então galera, eu vou deixar o link passando aí em cima Tá? Agora aí do seu vídeo E na descrição Tá bom? Também tem lá É... Como você liberar as máscaras moded no feminino Tá bom? Pra passar para o masculino Pessoal, já queria agradecer demais esses dois monstros aqui ó É o Scott e o Sam São os dois responsáveis por todos os trajes né? Que sai aqui no canal da máscara do Krampus galera Eles são os caras que eu falo da equipe de criação e tal e tudo mais Então já agradecer demais Muito obrigado pela parceria, pelo apoio, pelo carinho aí Por vocês serem esses caras aí top demais aí Sempre fortalecendo a comunidade aí do GTA Trazendo altos trajes top pro canal Hermano Games Tá bom galera? Então né? É especial aí esse dia aí A gente dificilmente a gente se tromba assim na sessão É mais por troca de mensagem lá Desembolando algumas paradas Rapaziada tá aí Hoje Tá bom? Então agradecer demais Brigadão mesmo Tá bom pessoal? Frisando que esse método é solo Somente os parceiros tá aqui Que a gente tava trocando umas ideias Tentando desembolar algumas paradas aí Fechou? Então vamos lá galera Pra fazer esse método aqui A gente vai começar montando um trajezinho Tá bom? Um traje base aqui É esse daqui Tá bom galera? Então aqui é o seguinte A gente vai vir aqui Oh meu Deus do céu Tô acostumado a correr com outro botão Ele já se escondeu Pessoal vamos vir aqui na parte de calça Eu já deixei o traje montado aqui galera Pra facilitar Tá bom? A explicação pra vocês Vocês veem calça cargo Beleza? E coloca cargo areia número 1 Tá bom? Que é essa daqui que eu tô aqui Beleza? Agora a gente vai vir aqui pessoal Na parte de blusas Tá? E vamos em camisas de corridas De corrida Deixa eu ver Eu acho que é isso hein galera Camisas de corrida Cadê? Camisas de corrida Camisas de corrida É Camisas de corrida galera É a número 4 É a motocross Don't real Ok? Coloquem ela aí Tá bom? Agora vem aqui na parte de sapatos E vamos em botas Emborrachadas E vamos colocar a última lá galera Emborrachada Tons de terra Beleza? Somente isso Tá bom pessoal? Agora a gente vai pegar esse traje E vai salvar no primeiro slot Da sua listagem de traje Ai mano Mas eu já tenho um traje aqui O que que eu vou fazer? Pô Pega esse traje da primeira listagem aí Salve em outro slot E deixa o primeiro pra nós fazer o glitch Beleza? Então agora vamos tá salvando aqui Tá? Esse traje na primeira aqui No primeiro slot da listagem Tá bom? E agora a gente vai apertar Menu de interação Vamos em GTA Online Vamos trocar de personagem Indo para o personagem feminino Beleza pessoal? Então chegando aqui no personagem feminino Tá bom galera? A gente vai montar esse traje aqui Que a gente tá Beleza? Então vamos lá Eu vou começar aqui pela parte de blusas Tá certo? Vamos vir aqui em camisetas Camisas por dentro Camisas por dentro Se não me engano Deixa eu ver Aqui galera É camisetas por dentro Tá bom? Vamos colocar camiseta arregaçada branca Coloquem ela aí O traje já tá montado aqui Tá bom pessoal? É somente pra poder explicar É mais fácil pra vocês É mais fácil pra vocês Tá bom? Aí a gente vai vir aqui em colete de motoqueiro E vamos colocar o fechado emblema preto Beleza? Após isso a gente vai vir aqui na parte de calças Tá bom? E vamos tá colocando essa calça de transferência aqui Tá bom galera? É calça esportiva Calça larga malhada Tá bom galera? É essa verdinha aqui com essas paradas amarelas e verdes aqui Beleza? É... Ó as pilhas estão acabando hein Tá lento Bem na meio da gravação Pessoal Agora é o seguinte ó Vamos vir aqui na parte de sapatos E vamos tá colocando a bota aberta preta Tá bom galera? Em opções de bota Bota aberta preta Beleza? Show Agora pra finalizar A gente vai colocar a luva de transferência também A número 4 aqui ó Luva Número 4 Tática selva clara Beleza? E por último galera Vocês coloquem aí A máscara de transferência Tá bom pessoal? Tô usando aqui a A Krampus Tá bom? Poderia tá usando a vermelha Então vocês coloquem aí Né? A máscara do Krampus Tá bom pessoal? Galera Agora é o seguinte A gente vai lá pra corrida contra o relógio Tá bom pessoal? E chegando lá Eu volto com vocês Pessoal Então chegando aqui na corrida contra o relógio Tá bom? Vou mostrar aqui a localização desta semana Tá bom? Então galera Se você tá vendo esse vídeo um outro dia E essa localização da corrida não está mais aqui Não tem problema O glitch provavelmente vai tá funcionando da mesma forma Porque esse glitch vem funcionando há muito tempo Tá? E não tá tendo hotfix nele Tá? Então é só procurar Aonde tem A nova localização dessa corrida aqui contra o relógio E ir lá e fazer E o resto do vídeo é totalmente igual Beleza? Vou dar seta pra direita aqui Com o veículo meu particular Vou poder ser um carro de rua Iniciei a corrida Vou apertar Start Vou vir em GTA Online Vou trocar de personagem Voltando para o personagem masculino Pessoal Então é o seguinte A gente vai aparecer aqui no masculino O meu respawn tava no bunker Não tem problema A gente vai aparecer desse jeito aqui Tá bom? Se colocou as peças certo lá Vai aparecer desse jeito Então agora a gente vai apertar Start GTA Online Serviços Jogar serviços Criado pela Rockstar Missão competitiva E vamos entrar aqui no porco fardado Pessoal Então aqui a gente vai vir em roupa Vamos colocar aqui posse do jogador Vamos confirmar as definições galera E vamos convidar automaticamente Todos da sessão Os amigos Convida membro do comando E aí espera alguém entrar Pra tá retirando o traje do porco fardado Beleza? Pessoal Então aqui é o seguinte Vamos vir aqui Trajes possuído Uma seta pra direita Que é o traje que a gente salvou No primeiro slot Volta E pronto galera Já era Já bugou Tá bom? Já mandar um salve aí Pro João Felipe Que entrou ali Tá bom? O Scott também deu uma força aí Já pra nós Mas é isso aí galera Vamos lá Eu vou tá indo pro outro lado ali Que os caras vêm tudo pra cá né Então vamos lá pro outro lado Já iniciar aqui E vamos que vamos Pessoal Então agora pra gente retirar o traje A gente vai vir em estilo Acessório E a gente põe aqui no equipamento A escuta LCD Você pode pôr um óculos Tá bom galera? Cuidado pra não desbugar Dependendo do que você está fazendo aí Tá bom? Então é o seguinte Coloquei um escuta LCD aqui Podia ter colocado um respirador Enfim Tanto faz Pessoal Ou vocês finalizam a missão Pra não cair no mal perdedor Porque se sair demais Cai tá bom? Pessoal Ou você faz igual eu Já quero saber de nada Já vou pro criador E vou pra uma sessão De convite Beleza? Beleza pessoal Então a gente chegando aqui Na sessão Tá? Vamos tá dessa forma aqui Tá bom galera? Olha que topzera Molecada Insano Tá bom? O que a gente vai fazer aqui pessoal? Antes da gente modificar o traje aí Pelo amor de Deus Salva o traje primeiro Vai fazer merda aí Depois vai ter dor de cabeça De fazer de novo Tá bom? Salvou o traje aqui Beleza Agora sim Tá bom pessoal? O que a gente vai fazer aqui galera? Menu de interação Vem estilo Acessório Equipamento Vou colocar aqui O respiradorzinho Tá bom? Aí aqui na loja de roupa galera A gente vai montar aqui A parte do chapéu por aqui Pra não ter que bugar lá no telescópio Tá bom pessoal? Então fica mais fácil aí Beleza? Vamos vir chapéu especial Se você fez o glitch que eu já mostrei aqui no canal Você vai ter esse chapéuzinho muito louco Das latinhas aqui Tá bom galera? O bonézinho com as latinhas Beleza? Coloque aqui o amarelinho Pra ficar combinando Topzera Vamos aqui na parte de óculos E vamos tá colocando esse óculos aqui Que vai ficar bacana pra caramba Tá bom galera? Aqui ó Beleza? O amarelinho Pronto Amarelinho aqui Pronto galera É esse aqui é o traje Topzera Eu achei muito top mesmo Tá bom? Então galera Você viu esse vídeo até aqui Já vai deixando aquele like monstro aí Pra dar aquela fortalecida no canal Fechou? Pessoal Então o traje era esse Obrigadão por ter assistido esse vídeo até aqui Vou ficando aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo rapaziada Tamo junto Tchau Tchau